Já pensou em comprar direto do importador, controle remoto, ferramenta e utilidades? Tô aqui na Galeria Pagé, na FBG, tem muita coisa em promoção pra você fazer renda extra, a loja ficou linda, a loja nova, eu vou compartilhar com você preços e oportunidades, tem muita promoção rolando. Vamos começar por essa lanterna de um LED, essa daqui tá saindo por R$19,40, o pedido mínimo nessa loja que eu estou, que é da Galeria Pagé, R$100,00, mas fica no vídeo até o final porque eu vou deixar contatos pra você comprar na caixa fechada, pra você poder visitar o showroom, tem loja na Valtier, tem loja lá na região da 25 de março, essa de 18 LEDs, essa lanterna, deixa eu até abrir pra mostrar lá pra você, aberta, pra você ver, olha só que legal essa lanterninha, prática, fácil de vender, qualquer comércio vende isso, mole, 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 R$19,80. Observa que essa daqui tem até uma tomadinha aqui assim, ó, prática, pra você poder colocar pra carregar. E ela é bivolt de alta luminosidade, tá ok? Agora, olha esse conjunto aqui, esse jogo de chave de soquete, 40 peças, olha como é que ela vem, R$144,60, 40 peças já vem nessa caixa metálica. Olha esse joguinho aqui, pessoal, com chave inglesa, R$58,20. Aí vem um alicá de bico, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó, um martelo, essa chave aqui cheia de pontas aqui, com chave Phillips, chave fenda, multifuncional. Então você tem aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais ou menos seis, sete peças, preço. Esse tá R$58,20. Pra puxar 2 mil quilos nessa embalagem resistente isso aqui, hein, cara? Oito milímetros por quatro metros. Quem sabe o preço de cabeça? Alguém sabe o preço de cabeça? Opa, todo mundo sabe lá, R$23,60. Eu vou deixar aqui o site aqui pra você poder entrar em contato com eles pra poder ter acesso a todas as ferramentas. Eu vou mostrar ali as lanternas, porque elas estão em promoção também, e eu já volto pra falar aqui, ó, dos controles remotos. A gente tem as lanternas ali a partir de R$10,70. Na verdade, R$10,20 você já tem promoção. As lanternas, você tem as menores ali, saindo a partir de R$9,30 no atacado. Aí você tem esse outro modelo aqui de um LED R$10,20. E essa vermelhinha em cima que tá R$10,70, ela tem sete LEDs, tá ok? A maior lá em cima, grandona, também de um LED, mas ela é maior, a área dela de atuação, tá saindo por R$13,90. Muita promoção aqui na parte de ferramentaria e utilidades. Agora a gente vai ver a parte de controle remoto. Tem que procurar a Aline ali, a brincadeira, tá de sacanagem, Aline. Gente, ó, a Aline não quer aparecer a vendedora, mas qualquer uma que você procurar aqui, você pode procurar porque tá tudo em promoção. Ela separou aqui, ó, pra mostrar as promoções pra você. Os controles remotos que a gente tem do LG, Samsung, que são os mais vendidos, por apenas R$3,60. Isso não pode faltar no seu comércio. Pra você, fala pra mim quanto que o pessoal vende R$3,60, o pessoal compra pra revender a conta aí nos comércios aí. R$25. R$25, R$30, né? Olha a margem. Se for um lugar com muita concorrência, vender a R$15, cara, é muito lucro. Esse daqui vende demais, que é um modelo da TV Box. Então o pessoal tem que comprar muito. Você tem que ter esse daqui também, que também... E aí ele custa R$3,60. Então, esse daqui é universal, esse TV Box, né? Ou não, é alguma marca específica. Ele faz bastante modelo da TV Box. Praticamente quase todos, né? Aqueles MXQ e tal, né? Isso daí, praticamente todos, ok? Samsung LG, beleza? Esse daqui tem até já o comando salvo do Netflix, que facilita a vida demais. Aí, olha esse modelo que a gente tem. Modelos da TCL, pessoal. Esse daqui tá saindo a R$7,20. Bom, né? Aí a gente tem aqui, controle remoto de qual ar-condicionado é esse aqui? Ar-condicionado da Springer. É modelo 9309. Preço, cara, R$11,30. Aqui é o paraíso do controle remoto. O que você imaginar que usa controle remoto, você vai conseguir encontrar modelos aqui. TV HQ. Falei certo o nome? Agora sim, tá certinho. Agora foi R$6,90. Tá aqui. E esse outro aqui é qual? Da Vision? Esse daqui é HQ também? É HQ também. R$6,80. São os dois modelos que nós temos aqui. TV Vision. Modelo aqui, R$9,316. R$7,20. Todos esses controles aqui, o pessoal vende aí no mínimo a R$25,00, tá galera? E esse também é da TV Vision, R$6,90. Então observa que você tem modelos a partir de R$3,60. Lembrando que você também tem linha de guarda-chuva, acessórios, parte de ferramenta. Sempre tem novidade para você ter o catálogo atualizado. É só você entrar em contato. Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Essa loja, o pedido mínimo é R$100,00. Mas caixa fechada, tem que entrar em contato para verificar. O que tem mais aí para a gente mostrar? Então pode jogar daí mesmo que eu pego aqui. Pode jogar, pode jogar. Pode jogar aí, ó. Preço voando aqui, ó. Tá vendo, ó. Esse daqui, preço top. Caiu o preço. Chegou, ó. R$8,65. Qual é o próximo que vai vir para cá? Joga para mim aí, por favor. Opa. Ó. Comporta-caneta, calculadora, saindo a R$11,30. Aquela calculadora escolar pequenininha. Pode jogar. Pode jogar, ó. Tá aqui, ó. Tá saindo aqui, ó. R$4,05. Escolar, pessoal. Agora vem a calculadora top. Doze distos, ó. Doze distos, gente. Essa daqui tá saindo a R$16,80. Essa eu vou até abrir para mostrar para você aqui, ó. E essa é aquela de mesa, confortável, ergonômica. Não é aquela que você coloca e escorrega. Gosto dessa demais. Essa R$16,80. E essa R$12,00 um pouco maior. Um pouco maior, ó. Essa daqui, ó. Maior. Vou abrir aqui. Saindo R$20,00 o preço dela. Essa é para aquela pessoa que não enxerga direito igual eu, ó. Não tem como errar, mano. As teclas grandes. Para você teclar, fica muito mais confortável. Só para você ter uma ideia da linha completa de controles remotos. Fala de mais de 40 modelos. Olha esse paredão de controle remoto. A gente tem guarda-chuvas aqui saindo a partir de R$14,70. São vários modelos R$19,50. Muita coisa bacana. Pilha. Ó. Você tem uma série de outros acessórios aqui de cadeados para bike a partir de R$11,35. Eu gosto muito de gravar aqui na FBG porque são produtos de extrema qualidade com valores acessíveis e baixo investimento de valor mínimo de pedido. Se você gostou, os contatos estão todos aqui. Os contatos estão todos aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Tchau.